Sejam todos bem-vindos, esse é o bate-papo da sala do grupo de estudo, um bate-papo sobre o livro Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro que foi escrito pelo médium Vanderlei Oliveira, um nosso querido abraço para ele, e também com a Irmã Sidufo, Espírito Irmã Sidufo, juntamente com outros espíritos. Esse livro nós recomendamos que você leia, seja você espiritualista ou não, espírita ou não. Ele traz perguntas, esse livro, que são bons para auto-questionamento. Se você está interessado em se conhecer melhor, ou está em fase de transformação, ou quer começar mudanças interiores, esse livro é maravilhoso porque traz perguntas para que a gente medite sobre elas, e também para que a gente se pergunte no dia a dia, e que são que nos vão nos ajudar muito nesse processo, nessa caminhada do autoconhecimento, e nós recomendamos. É um livro maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, que é o nosso bate-papo aqui, nós não lemos o livro ao vivo, nós só batemos papo, trocamos experiências e sabedorias. O capítulo 16, intitula-se Lições Preciosas com o doutor Inácio, e tem uma frase aqui no início, que eu vou ler literalmente, no início do capítulo, que diz assim, abre aspas, Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido religiosamente, ou desempenha. Nesse capítulo, são os espíritos, doutor Inácio, e outros espíritos que estão conversando sobre a atual condição, o que está acontecendo hoje no mundo dos médiums, e eles estão falando especificamente das dificuldades que eles veem dos espíritos trabalharem com os médiums. Mas nós vamos trazer, nós vamos trazer esse assunto para vários lados, também para os médiums, porque existem muitas pessoas que trabalham com isso, desenvolvem a sua mediunidade, estudam a sua mediunidade, e nós também vamos falar disso, mas como nem todos nós vamos nesse caminho da mediunidade, assim, tão especificamente, nós também vamos trazer para outras áreas da nossa vida. Esse, lições preciosas, fala justamente de que dos médiums, ou sensativos das pessoas que querem ter essa conexão, ligação com o mundo espiritual, mas não tem educação para tal, não tem responsabilidade, a sua sintonia, está ligada com comportamentos e pensamentos perturbadores. E por isso, não conseguem desenvolver um bom trabalho, e muitas das vezes, se perturbam ainda mais, e trazem mais problemas na sua vida. A gente sabe que deve ter muita gente que é médium, que tem essa grande sensibilidade, e não se cuida. Imagina como não deve ser isso, né? Você ter a sua casa com as portas abertas, 24 horas, está entrando gente, e você não sabe o que está acontecendo, e existem muitos desavisados por aí, mas esse capítulo trata de pessoas que são avisadas, que já estão nos grupos espíritas ou espiritualistas, e que estão trabalhando com a sua mediunidade. Bom, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre uma coisa aqui, sobre a diferença entre essas três coisas. Será que a gente sabe a diferença entre a vibração, sintonia, vibração e frequência? Eu vou falar rapidinho o que que é. Vê se vocês concordam comigo, sinta-se à vontade para discordar. No meu ponto de vista, vibração é, por exemplo, sintonia, desculpa, vamos começar com a sintonia. Sintonia é quando a gente aqui temos um assunto em comum, e nós entramos numa mesma sintonia. Vamos dizer, esse grupo aqui, né, nós estamos procurando o autoconhecimento e nós nos reunimos aqui todo domingo para bater papo sobre o autoconhecimento. Agora, nós temos vibrações diferentes, né, nem todos nós lemos os mesmos livros, fazemos os mesmos exercícios de autoconhecimento, frequentamos os mesmos grupos e mesmas escolas de autoconhecimento, não é mesmo? É a mesma coisa que uma pessoa sai na rua, vamos dizer, com a camisa do Flamengo. Essa pessoa, quem tiver com a sintonia de torcedor do Flamengo, mesmo que não tenha a mesma vibração, vai dizer, olha aí um flamenguista, oi flamenguista, e vai chamar atenção. Então, é a mesma sintonia, as pessoas da cerveja e do churrasco, né, Maria, que nós estávamos falando, ela é a mesma sintonia, mas isso quer dizer que nós temos a mesma vibração, nós temos a mesma sintonia aqui, o mesmo intuito do autoconhecimento, mas vibrações diferentes, né, estamos em níveis de vibrações diferentes, níveis de aprendizado diferentes, e vem, aí a vibração é isso, a vibração é com quem nós buscamos estar em constante contato, essas são as vibrações, aí tem pessoas que tem vibrações mais densas, tem pessoas que elas só operam no primeiro chakra, no segundo chakra, aí tem pessoas que já, né, que utilizam da meditação, aí já conseguem acionar os outros chakras, né, da parte mais pra cima dos chakras, mais elevadas, e tem a sintonia, que a sintonia é manter esses valores, essa, 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 desculpa, frequência, isso que eu quero dizer, a frequência já é manter esses valores, manter essas vibrações e manter essas sintonias, é alimentar sintonias e vibrações, não é? Tem médiums como, por exemplo, o exemplo que nós temos é o, desculpa, deixa eu botar aqui o mute, senão vai dar um eco danado, o Chico Xavier, por exemplo, ele englobava tudo, né, ele englobava sintonia, vibração e frequência, mas como nós sabemos, nós ainda estamos no aprendizado sobre esse assunto, nós não temos ainda muita, eu tô falando de mim, né, vou, deixa eu falar só de mim, então, eu não sou tão conhecedora ao ponto de conseguir harmonizar a minha sintonia com vibração e com frequência. Eu faço muitos exercícios, é, procuro manter, né, a paz, a tranquilidade em qualquer circunstância, independente da circunstância em que eu esteja, mas é bem difícil. eu queria saber de vocês, primeiro, se vocês têm o conceito diferente sobre vibração e sintonia, ou se ainda não chegaram aí, e como é que é que vocês sentem se é difícil ou se é fácil manter a vibração e a sintonia no dia a dia, como é que é, me contem aí. Bom, eu estou tentando assim, sabe, Cíntia, porque eu vejo que as duas estão ligadas, assim, as duas, elas, uma estão ligada, está ligada à outra, uma dá acesso à outra. Então, a diferença, eu concordo com você no que você está dizendo na perna de diferença, mas uma está ligada à outra. A sintonia faz com que a gente vibre, ou chega a uma vibração. Não é isso que eu estou entendendo? Porque elas são, elas têm diferença, assim, então, para mim, mínimas. você está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. Acho que a Cíntia não está me ouvindo. Cíntia, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. estamos te ouvindo, sim. Então, eu estou falando assim, que eu acho que uma coisa depende da outra, eu concordo com o que você fala, mas a minha, uma coisa está ligada à outra, uma leva à outra. Não tem muito o que acrescentar, é exatamente aquilo que tu falou, a diferença. só poderia acrescentar, dizendo que uma, de uma, vai defender a outra. A diferença é, é, é que uma leva à outra. Uma leva à outra, mas elas têm, não querendo entrar, polemizar, elas têm níveis diferentes, e prazos diferentes. Uma é mais larga, outra é mais curta, mas eu digo, nós temos uma frequência predominante no nosso cérebro e na nossa vida. Nós, tanto é que nós somos conhecedores, que tem certas pessoas que nós encontramos e que nós conseguimos sentir uma vibração de raiva, ou uma vibração de, de revolta, ou uma vibração de felicidade, uma vibração de leveza, sintonia, a essa sintonia, a essa, o que nós buscamos na nossa, com a nossa mente, com o nosso coração, é que vai determinar essas vibrações, essas vibrações que nós emanamos. É o sentir, então. É o sentir. É o sentir. A sintonia seria os grupos que nós buscamos, as coisas que nós buscamos fazer com as outras pessoas, as músicas que nós ouvimos, as rádios, a sintonia da rádio, vamos dizer. E as vibrações é aquilo que nós transmitimos. E a frequência é o que nós mantemos em nós. Então, era só um brainstorming, uma coisa para a gente colocar como que a gente vive isso no nosso dia a dia, mas você falou bem. Quer completar? Não, não. É exatamente isso. É porque eu fico pensando assim, através da sintonia nós sentimos a vibração, as vibrações alheias, entendeu? Então, a forma como a gente, aquilo que você estava falando, a forma como a gente se comporta, não é ali que nos leva a vibrar ou a sentir a vibração do outro ou se aproximar da vibração do outro. Por isso que eu estou em dúvida do sentimento. Onde está o sentimento? O sentimento está onde? Está na sintonia? O sentimento, ele, até, vamos ver se o Renilson me ajuda nisso. Os que estudam a espiritualidade muito, muito mais tempo do que o espiritismo, eles falam que, na verdade, o sentimento é um encontro das emoções com os pensamentos. E que, e eu acredito nisso também, e que eles vêm aqui dessa área do coração. Mas o sentimento é o que vem da alma. As emoções é o que vem do corpo, de acordo com o estudo do espiritismo, né? Inclusive, a própria Anete Guimarães, pesquisadora, ela fala disso também. Que os sentimentos vêm da alma e que as emoções vêm do corpo. Então, as emoções é a evolução que vai chegar ainda em sentimentos. Queria ouvir um pouco o Renilson e o Juan, o que eles acham sobre isso. Juan, vem aqui, por favor. O que você acha, Renilson? Deixa eu ver. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Estávamos te ouvindo, Renilson, agora não. Está me ouvindo? Agora? Sim, sim. Opa, salve. Então, é uma alegria poder falar novamente com vocês, essa galera extraordinária, esse trabalho abnegado seu, Cíntia, em ajudar pessoas aí do outro lado, desse lugar aí, desse primeiro mundo, ajudando as pessoas aqui do terceiro mundo, do quinto mundo, talvez. Está me ouvindo? Então, eu estou tendo a petulância de falar com vocês aqui e não ter lido o capítulo, porque eu resolvi participar na última hora e estava com saudade dessa, e todo domingo não tenho podido participar. Então, essa coisa da sintonia, da vibração, me encanta e permeia o meu trabalho, a minha vida inteira, com os anos que eu trabalho como terapeuta, e já sofri muitas privações, muitos puxões de orelha dessa coisa da sintonia, do orar e vigiar, de ter uma displicência quanto essa coisa da sintonia, sintonizar com energias menos, e levar depois e levar depois uma, ter alguns empecilhos, algumas dificuldades, alguns sofrimentos, que as doenças de fundo emocional, como pânico, depressão, que assola aquela pessoa que realmente é o médio mais aclorado. É preciso, todos nós somos emocionais, mais emocionais do que a gente imagina, e isso vem do corpo, que você falou. Então, o sentimento é isso, é da alma, é algo muito mais elevado. Vamos realmente as emoções, que as emoções, às vezes, são baseadas no nosso ego, às vezes. então, um sentimento, que é um sentir, que é o da alma, que é além desses sentidos físicos. O sentir, talvez, vai além do, vai estar a partir do sentido, ou da quinta dimensão, talvez, e que nós captamos. Nós, sensitivos, terapeutas, nós, artistas e poetas, muitas vezes, acessam a essa área com uma sensibilidade extraordinária, e muitas vezes, se perdem exatamente aí. O Beto Guedes, que é da minha cidade, o Beto Guedes, está no Rio, e faz sucesso no mundo, e ele tem uma frase que é assim, muitos se perderam no caminho. Exatamente, quando você vai para aquela situação do sentir mais apurado, mais elevado, se a pessoa não tiver cuidado, ele se perde. muito se perde nas divagações, com sintomas psicológicos muito exagerados, outros com muita droga, com muita bebida, e se perde. Então, o nosso cuidado de estar sempre sintonizado numa boa frequência, e os sentimentos e os pensamentos. Eu penso assim, desculpa aí minha opinião meio grosseira, e por não ter lido o capítulo, puxando a minha orelha aqui, eu estou participando pela saudade, pela alegria de comungar, de vibrar nessa sintonia boa de vocês aí. Obrigado, pela oportunidade. Obrigada, Henrique, imagina, seja muito bem-vindo, quando você quiser, a sua sabedoria, a sua experiência de vida, ela contribui muito aqui no nosso grupo. Aliás, as pessoas esquecem que elas têm um grande tesouro dentro delas, que é a própria sabedoria delas, que é a própria vivência, e que elas trazem, através de tantas encarnações, tanta vivência, tanta sabedoria. É essa parte ainda que está faltando do universo, para todo mundo, essa informação chegar até todo mundo, de uma maneira sólida, de que nós vivemos tantas outras vezes, e que nós trazemos muita sabedoria. Fica difícil assim, pensar que só nascemos aqui uma vez, e aí fica difícil descobrir de onde é que vem tanto conhecimento que nós temos para a gente se virar aqui. Não é mesmo? nessa jornada e muitas outras. Então, quero saber, quem mais quer falar sobre isso, sobre essa sintonia? Você falou muito bem, Renil, só adorei o que você falou, e o que Maria também falou. Isso é um assunto ainda que nós estamos ainda engatinhando nessa informação, sintonias, vibrações e frequências. Mas todos nós já podemos contar várias experiências vividas sobre esse assunto. não é? E isso aí leva a tantos outros assuntos, como, por exemplo, o autoconhecimento, a autoeducação, o autoamor, a vigilância, a oração, a meditação, leva a tantas, tem uma ramificação de coisas que vem através dessas três questões, né? Que é a sintonia, vibração e frequência. Luan, você gostaria de falar alguma coisa? Bom, eu gostei também de tudo que eu ouvi. Eu estava pensando, tentando simplificar um pouquinho para mim o que é o como entender a sintonia, a vibração, a frequência. Então, eu pensei primeiro que, bom, eu entendi claramente a diferença entre a entre a sintonia e a vibração, como você explicou. Depois, eu pensei que a vibração e a frequência é um pouquinho como o tempo e o clima. Nós, para mim, a vibração seria como o tempo. hoje tem 20 graus, amanhã tem 15, 10, jovem, tem sol e isso aí vai mudando de um dia para o outro e seria um pouquinho a vibração. A frequência aí seria como o clima. O clima é o longo prazo. É mais, não é tão variável nesse sentido e as mudanças são mais mais lentas. Tem um clima cálido, tem um clima frio, mais moderado, menos moderado, tarará, mas é o tempo de cada dia que vai fazer, que vai constituir o clima do longo prazo. então, eu acho que as mudanças, se eu quero mudar a minha frequência, que tem que ser para mim o objetivo final, tem que ser com a minha vibração, dia a dia, porque essa era a pergunta que eu me estava fazendo, como que eu mudo a minha frequência. No final, eu acho que é o que interessa, né? E eu acho que tem que ser com a vibração, mas também vocês estão falando de sentimento e de emoção, e eu pensei, às vezes, esses sentimentos, você mencionou a raiva ou outros, que pouco a pouco vão construir a minha, ou constituir a minha frequência, eu acho que tem, eu tenho de dois tipos, eu tenho uns sentimentos que são uma reação frente a emoções ou frente a coisas externas, e eu tenho sentimentos que vêm de dentro, que não são reação, mas que são ação da minha parte, formam parte de mim. Então, tudo isso era tentando eu responder a minha pergunta de como que eu mudo a minha frequência, e eu acho que tem que ser trabalhando mais esses sentimentos que vêm de dentro de mim, e não aqueles que são uma reação. Muito bom, obrigado. Eu acho que a gente poderia entrar nesse assunto, porque é muito bom, essa pergunta que você fez, como que a gente muda a nossa frequência. É muito bom falar sobre isso, e é muito pertinente, muito importante para o nosso dia a dia saber como que nós podemos mudar a nossa frequência, já que nós aprendemos a estar tão à mercê da sociedade, do meio ambiente que nós vivemos, e nós desavisados sempre nos deixamos levar pelo que está acontecendo. Vamos dizer, se alguém chega chateado, nós entramos, achamos que temos que responder aquele impulso, teve uma discussão, teve uma briga, e a gente desavisado, isso antes, agora não, agora nós já estamos um pouquinho melhor, não é não? Acho que a gente já está um pouquinho melhor. Então, eu espero, então, antes a gente entrava em tudo, a gente entrava numa discussão, alguém queria desafiar a gente, competir com a gente, a gente sempre estava lá e entrava. Com a auto-educação, eu queria ouvir de vocês também o que vocês pensam sobre isso, mas, para mim, com a auto-educação, a meditação, o autoconhecimento, dedicar mais tempo em me conhecer, me ajuda a perceber quais são os meus limites, quais são as minhas emoções, os meus sentimentos, entender que as pessoas, elas têm a própria caminhada delas, o próprio autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento delas, e que não é porque uma pessoa está naquela emoção que eu tenho que compartilhar aquela emoção, que eu tenho que viver aquela emoção, peraí, não, ela está naquela emoção porque ela tem a liberdade, o livre-arbítrio de viver aquela emoção, e eu, qual é a minha participação? Eu quero me engajar naquela emoção? Então, isso são consciências e atenções que nós somos chamados nessa caminhada do autoconhecimento. Começamos a não mais estarmos assim de sem pensar ou sem sentir o que está acontecendo, só vivendo no piloto automático. Deixamos de viver o piloto automático para perceber. Não, eu estou chateada, eu estou alegre, eu estou contente, eu estou feliz comigo mesma, eu estou orgulhosa de mim mesma e começa a diferenciar os sentimentos das emoções, começa a diferenciar o prazo que essas sensações ficam no nosso corpo, na nossa mente. Então, isso começa com a autoeducação, isso começa a ficar mais claro, parece. E essa sintonia, como é que eu mudo a minha sintonia, como é que eu mudo a minha vibração, é também saber, aquilo me faz mal, aquilo me deixa com uma vibração cansada, pesada, eu me sinto mal, ou eu vou deixar de fazer isso, ou eu vou evitar fazer isso. e as coisas da vida da gente, tem pessoas, tem situações, às vezes, amigos que a gente encontra, amigos queridos que a gente encontra, exercícios, como a yoga, como a meditação, como tantos outros exercícios, esse que nós estamos fazendo aqui, nós saímos daqui mais leves, mais tranquilos, sabendo que todos nós compartilhamos das mesmas experiências, de estilos diferentes, num estilo único, e isso aí, tudo isso aí, e muito mais, porque nós somos muito complexos, nós somos um universo em cada um de nós, vai ajudando a gente a diferenciar uma da outra, a viver melhor uma da outra, e isso aí, pra mim, pessoalmente, isso é qualidade de vida, eu descobri o que passa, o que é que está acontecendo aqui dentro de mim, e não passar, como diz na gíria, não passar batido, isso pra mim é qualidade de vida, eu me entender, eu me conhecer, em níveis mais profundos, em níveis diferentes, eu saber que emoção eu estou sentindo, o que será que eu estou sentindo agora, nesse momento? Não é? Falar sobre essa sensação, sobre esse sentimento, ou sobre essa emoção, saber o que que tal ou tal pensamento me traz, isso é importante, é importante pro nosso trabalho, é importante pra nossa vida, com as outras pessoas, e também com a vida em família, o que que vocês acham? Eu faço essa pergunta pra você, o que que você faz pra mudar a sua frequência? Eu gostaria de falar, Cintia, tá me ouvindo? Pode falar? Eu fiquei assim, instigada a dialogar, a dialogar com vocês aí, eu achei fantástico, assim, como eu mudo a minha vibração, como eu mudo a minha sintonia, eu sempre falo pras pessoas que eu atendo o seguinte, pros meus alunos, aquele dia que você levantou da cama, que parecia que tava com o pé esquerdo na frente, que deu tudo errado, o trânsito tá embaçado, tá aquela coisa horrível, então, assim, se eu começar a entrar na onda e brigar com o outro motorista da frente, eu vou entrar na mesma vibração dele, então, até pras pessoas que estão em casa, que é uma coisa tão elementar, tão simples e tão interessante, é, sintonize com a própria respiração, volte pra você, segure o volante como se você estivesse sentado numa almofada de meditação, na ereta, a cabeça elevada e a atenção plena, aqui e agora, parece-me, já testei, testo isso, quase todos os dias no trânsito, eu sinto que as coisas começam a fluir, os carros fluem, nossa, essa coisa parece uma magia, e eu falo pra todo mundo, teste, porque se eu centrar na onda do outro, é o seguinte, que a energia, ela perverte, quando a gente vacila, ou a gente quer punir inconscientemente a gente, ela perverte contra a gente, então, ela fica contra a gente, se for no centro, se for numa igreja, fala assim, olha, você está possuído, quer dizer, você se auto-obsediou, então, nessa hora que você parou e fez uma respiração profunda, abdominal, consciente, com a coluna ereta, dentro do seu carro, ou na sua moto, ou na sua bicicleta, onde quer que seja, parece que a vibração muda, quer dizer, quando eu mudo internamente, o mundo muda ao meu redor, então, eu emito a minha vibração ao meu redor, e assim, fiquei atentado aqui por falar, porque eu estou gostando tanto da maneira que você falou aí, Cíntia, e a questão da auto-ajuda, sobre isso, que os filósofos, ordinários, e só que assim, os intelectuais, eles criticam tanto a auto-ajuda como algo pejorativo, o que nós estamos fazendo aqui, que é a auto-ajuda, e eu digo o seguinte, então, você escolhe se você quer se auto-ajudar, ou se você quer se auto-destruir, dois caminhos, e aí há uma escolha, então, auto-ajuda sim, Sócrates falou, conheça-te a ti mesmo, então, a filosofia, é porque eu sou formado em filosofia, então a filosofia pode ser auto-ajuda, porque eu sou intrigado com alguns filósofos brasileiros, o que é extraordinário, e eles, assim, mete o pau na auto-ajuda, no que nós estamos fazendo, por exemplo, e assim, aí agora eu estou dando troco, é auto-ajuda sim, nós escolhemos nos auto-ajudar, para ajudar esse mundo que está aí tão cansado de guerra, precisando de pessoas solidárias, elevar a vibração através da respiração, é um pontinho fácil da gente acessar, é uma técnica fácil, está dentro de cada um de nós, não custa dinheiro, não custa nada. Obrigada. Obrigada você, a respiração é um dos meus recursos que eu uso mais, e não poderia concordar mais com você. Maria, está calada, Juan, vamos lá? Eu também concordo com ele, a questão da respiração, a gente só pode mudar a sintonia através da modificação do nosso pensamento, da forma como a gente sente, a respiração, a forma como a gente está vendo a situação, vai determinar a nossa sintonia. Então, a respiração é uma coisa que ela faz a gente repensar naquilo, tomar uma outra decisão, entendeu? Tomar, seguir uma outra linha de raciocínio, modificando aquela vibração ali. Então, os nossos pensamentos, eu acredito que começa pelos pensamentos, pensar de uma outra forma, está com uma vibração que você sente que é ruim, como que a gente pode modificar isso, essa sintonia? Através de um pensamento, fazer uma oração, eu geralmente gosto muito da oração. Na oração, todas as vezes que eu estou sentindo alguma coisa e eu estou vendo que aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, e daí eu vou entrar em sintonia com aquela situação, porque eu estou permitindo pensamento, permitindo energia, eu estou vibrando. eu vou precisar orar para poder sair daquele campo vibratório. Então, eu concordo com a respiração, com orar, modificação de pensamentos e de atos também. Verdade, Maria, tanta coisa que a gente pode fazer para modificar a frequência, a vibração, a sintonia, tanta coisa, mas eu acho que a gente também poderia fazer, geralmente eu sou muito positiva, gosto muito do lado positivo da vida, mas o que a gente não pode fazer é as coisas que a gente não gosta, não nos faz feliz para querer mudar a sintonia para melhor, não é? Não vamos desafiar a nós mesmos, ou competir com nós mesmos achando que fazendo uma coisa que não nos faz bem vai nos fazer mal. Né? Nós já somos bem adultos, tem tanta informação hoje em dia na internet, no próprio YouTube, pessoas fantásticas, compartilhando conhecimentos e sabedorias fantásticas, hoje em dia realmente só não muda, só quem não quer realmente e quem consegue já parar de passar a responsabilidade para as outras pessoas, né? Porque a nossa responsabilidade, a nossa felicidade é de nossa responsabilidade e não podemos transferir, isso é um trabalho pessoal e intransferível e que não pode ser passado para uma outra pessoa. Passar para uma outra pessoa a responsabilidade da nossa felicidade é simplesmente aí fugiu a palavra postpone, adiar adiar essa felicidade que eu quero viver hoje para chegar ao momento que eu descubra que eu é que sou a co-criadora dessa caminhada da minha felicidade e que eu não posso passar isso para ninguém. Não é? Alguém quer adicionar alguma coisa a mais que lembrou, alguma história, fique à vontade enquanto a gente passa para o próximo tópico. eu acho para mim está bem difícil falar como que como que muda por isso que eu acho que eu estava me perguntando né mas agora eu lembrei às vezes quando eu estou nessa situação como o Renilson estava falando não tem que ser no carro com outro condutor mas que eu estou que um dia que eu levantei mal e normalmente eu não sou plenamente consciente disso eu estou me sentindo mal ou não tão bem mas eu não sei que não sou consciente que a minha sintonia ou a minha nesse caso minha vibração está está ruim né aí mesmo que eu esteja revoltado que eu fico ouvir alguém que que eu confie e que está me falando você está revoltado e que e que está tentando me ajudar a minha reação é não não aceitar e mas ajuda ajuda a parar nesse instante e simplesmente pensar mesmo se eu não estou sendo consciente tem alguma coisa aqui que está errada eu vou tentar ouvir e mesmo se eu acho que eu estou que eu estou certo mas agora eu sei que normalmente eu não estou mas nesse momento eu não sei então eu tenho que fazer um esforço extra mas ajuda muito bom voando achei interessante o que você falou estão me ouvindo gente alô sim 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 a gente põe no mute todo mundo porque na gravação fica um eco danado se se tiver dois por isso que a gente tira mas estamos se ouvindo sim ok é muito interessante essa humildade de reconhecer que não tomou consciência de quando não estava legal isso é muito nem todo mundo é consciente ou a grande maioria de nós não tem consciência cara bacana de parabéns sabe o homem que admite isso gostei e às vezes a gente não tem nós que trabalhamos com pessoas e há muito tempo às vezes temos e às vezes também não temos e a gente passa os pés pelas mãos e a gente depois só quando as consequências que a gente assim de surpresa é que nós caímos na real depois de sofrer o ideal é que crescêssemos assim sem sofrimento né sem martírio né então mas é isso mesmo e a gente levanta com o pé esquerdo caramba o que que aconteceu parece que está tudo contra mim o mundo está contra mim então isso realmente como eu falei antes é algo inconsciente às vezes a gente tem padrões carrega culpa carrega dificuldades inconscientemente a gente quer punir a gente mesmo a gente bate na quina da mesa tropeça e começa a causar acidente eu observo que os acidentes que aconteceram comigo todos eu não estava legal comigo mesmo eu estava meio fora de mim ou estava contra mim na verdade se eu olhar isso psicologicamente é um momento que a gente quando tomou consciência opa salto dá um salto quântico né sai sai dessa sai dessa pra outra como eu falei da respiração se você caminha se você faz uma atividade física se você dança se você coloca uma música se você coloca um batuque dança esse batuque meio xamã bate o pé no chão reconexão com a mãe terra com a energia telúrica e faz isso eu sou bem espiritualista então quando eu estou assim a música de batuque volta pra terra volta aqui mais embaixo na terra né conecta novamente com o seu com o seu animal com o seu com a sua parte humana porque é desse humano que a gente alcança a espiritualidade então às vezes quando a tensão nos pega mesmo ao estresse a gente fica meio suspenso fica suspenso e a gente pode chamar isso de alma penada às vezes pensa que está no céu está rezando mas não está no céu mas também não está na terra a gente fica meio suspenso dói os ombros dói a cabeça dói o pescoço então humildade mesmo que ele falou vamos tomar consciência e descer pra terra pés no chão talvez literalmente e pra depois fazer essa reconexão com o céu o Vinícius de Moraes tem uma frase interessante desse poeta brasileiro que ele falava assim poeta é aquele que segue errante e olhando o céu essa conexão não é? legal eu falei hoje assim eu estou emocionado em reencontrar vocês é por isso muito obrigado Inís muito bom te ouvir muito bonito é verdade é verdade e essa autonegação quando você estava falando de coisas que nós sentimos hoje e que vem de longe e às vezes está na família às vezes estudando a biodeuroemoção a gente descobre que muita coisa que vem do nosso DNA e que é vivido na nossa família às vezes existe uma autonegação às vezes eu estou sendo boa em todo lugar existe autonegação muitos de nós só acorda pra presença pra atenção plena de quem nós somos em idades muito avançadas e aí que vem as transformações aí a gente vê a pessoa transformando e se auto-amando mas nós temos que prestar atenção também que isso é uma personalidade cada família tem a sua própria predominância e a sua própria personalidade nós temos que ver qual é a sintonia da nossa família não é mesmo? e às vezes isso dá muito conflito porque nós temos a sintonia a vibração diferente da nossa família e nós não entendemos o porquê né? então a gente tem que ver com muito carinho todos esses assuntos que é assim que a gente vai aprendendo a descobrir a diferença entre uma da outra e como se manter em boa frequência e boa sintonia dentro daquilo que é a tua verdade né? sem ter que pedir pro mundo e o universo inteiro se transformar pra nós não é? porque é possível sim viver em harmonia em diferentes sintonias nós precisamos fazer o nosso trabalho de casa o autoconhecimento é um trabalho de casa inadiável intransferível e nós precisamos ter esse hábito pra poder viver melhor com as nossas sintonias e as nossas frequências não é alimentar que sintonia que eu quero alimentar que amizade às vezes nós temos umas amizades que elas são qualquer coisa menos amizade a partir do momento que chega perto daquela amizade a única coisa que ainda está vivo ali que realmente é uma sintonia é um assunto é um grupo musical é uma coisa tão boba que está em comum entre essa amizade mas a amizade realmente não tem amor não se querem e a gente fica insistindo querendo que a pessoa nos queira nos ame e a pessoa não quer muito pelo contrário a pessoa tem antipatia e quando nós estamos nessa autonegação nessa não presença nós não podemos ver essas coisas e se nós não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso redor isso significa que nós não estamos prestando atenção nas nossas sintonias esse capítulo de hoje fala especificamente dos médiuns mas na verdade isso nós podemos trazer para qualquer área da nossa vida qualquer área em particular profissional familiar amorosa social em qualquer área da nossa vida nós precisamos dar uma olhadinha nas sintonias e essa é uma maneira de auto educar antes da gente ir embora eu queria conversar pedir chamar vocês para a gente fazer um exercício de vibração esse exercício se chama ele é conhecido na área terapêutica mas eu quero convidar ele demora só alguns segundinhos tá então você vai só precisar ficar numa posição cômoda fechando os olhos ajuda mas não é não é obrigatório você só fecha os olhos se você quiser ajuda você a se concentrar a você sentir mais o teu corpo e a tua respiração e aí você respira tranquilamente e não precisa fazer absolutamente nada pensar em nada eu vou dizer aqui algumas palavrinhas e aí você incorpora isso na tua meditação e vai assim se chama cura instantânea através do universo legal né respira respira tranquilamente você é um ser infinito dentro do seu corpo e agora de olhos fechados você vai pegar a tua energia pode ser a tua vibração a tua sintonia ou a tua frequência o que quer que você queira chamar e você vai expandir essa energia fazendo com que ela fique maior se expanda e que passe do seu corpo fique maior do que o seu corpo isso respira tranquilamente e agora expande mais ainda essa energia pra que ela passe do assento que você está fique maior ainda expanda a mão um pouco mais vai expandindo até que ela fique maior do que o quarto que você está ou a sala vai expandindo um pouco mais um pouco mais até ela ficar maior do que a sua casa ou o seu prédio que você está vai expandindo vai expandindo até ficar maior do que a cidade que você está deixa expandir expande mais expande mais até que ela passe do país em que você está alcançando os oceanos e agora ela vai ficando bem maior essa tua energia e vai passando ficando maior do que o planeta até ela chegar na lua chegando na lua deixa passar ainda se expandindo um pouco mais até chegar em Júpiter deixa se expandir até ficar maior do que o sistema solar expandindo bem expandindo bem expandindo bem bem grande bem grande expansiva até se conectar com a luz deixa continua expandindo até que você sinta uma certa paz ressoando com o seu corpo e nesse espaço você pode reprogramar qualquer coisa e nesse espaço você vai se sentir agradecida muito agradecida com o que quer que esteja acontecendo com a sua vida talvez seja a sua lista de sonhos eu sou muito grata pela minha vida pela minha encarnação por esse momento na minha vida eu sou muito grata porque o que eu estou vivendo agora a minha família meus amigos meu trabalho eu sou muito muito grata porque eu tenho tudo o que eu preciso eu sou muito grata pela experiência de felicidade desse momento eu sou muito muito grata porque todas as perguntas que eu tenho eu recebo imediatamente todas as respostas no momento exato no momento justo elas vêm pra mim eu sou muito muito grata por eu ser eu e eu sou muito muito grata por tudo que neste momento vem em minha direção e agora você nota que nesse espaço você se conecta com a tua paz interior com o ser infinito que você é esse sentimento único de unidade que você tem com o universo respira tranquilamente quando você tiver vontade você pode abrir seus olhos e eu vou aqui fechando terminando com o broadcast obrigada até semana que vem e a gente vai com o capítulo não sei qual capítulo agora até mais